A operação, intitulada pela Polícia Militar de Noroeste Seguro, foi realizada na cidade de Paranacite, Cruzeiro do Sul e Inajá. Na ocasião, foram apreendidas grande quantidade de entorpecentes, duas armas de fogo, munição e uma grande quantidade em dinheiro. Ao todo, cerca de 50 policiais, distribuídos em 15 viaturas, participaram da ação, que contou com o apoio do Ministério Público de Paranacite. O objetivo era combater o tráfico de drogas naquela região, que é tida pela polícia como a rota do tráfico de drogas. A operação teve início por volta das 5 horas da manhã e ao todo foram cumpridos 12 alvos de busca e apreensão. Dois quilos de maconha, 250 gramas de crack e diversos objetos, como celulares e cadernos de anotações do tráfico, foram apreendidos. Segundo o batalhão, um casal foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido na operação. Tivemos bons resultados e realmente o objetivo é o combate, principalmente ao tráfico e a retirada de armas de fogo. Então foram praticamente quase 2 quilos de maconha, cerca de 250 gramas do entorpecente de crack. Vários objetos entre celulares, entre fichas de anotações, cadernos de anotações, objetos oriundos também de furto. Então foram muitos objetos também que foram apreendidos e que foram alocados lá na delegacia para que possam também fazer uma apuração melhor, principalmente desses materiais. Mas foram aí um casal que foram detidos, vão responder pelo tráfico entorpecente. O maior, uma mulher também e o menor de idade que foi apreendido na oportunidade. Então, através deles também vão se chegando também a outros indivíduos que supostamente possam estar envolvidos na situação do tráfico e também na associação ao tráfico. Sabemos que o tráfico envolve, infelizmente, envolve várias pessoas menores de idade, movimentam também o furto e o roubo na região e nós também notamos que combatendo o tráfico de drogas estamos combatendo também outros crimes, principalmente crimes contra o patrimônio que causam muito prejuízo à população.